A gente vinha na chatuba, né? Operação conjunta, bop, caramba, coisa só. Já tava o morro já estabilizado, né, cara? Aí o Gratival me ligou, atendi o telefone. Pera, você que tá aí perto de um carro verde. Aí eu parei, olhei. É, tem um carro verde aqui pra mim. Verifica se esse carro é roubado. Falei, porra, 100% roubado. Já tá com o vírus estourado, pneu furado. Pô, roubado. O Roca pediu pra tu ficar parado aí. Tu tá com o Roca? Porra, tô, tô. Aí eu falei assim, aonde, irmão? Tua direção aí, meio-dia. Aí eu tô procurando, 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 procurando. Cadê que acha, irmão? Lançou um tiro no para-brisa, irmão. No carro. Mano, eu quase me caguei, cara. Puf, falei, caralho. Aí ele mandou um tiro assim. Aí ele mandou um tiro do lado. Mandou um tiro aqui no meio, filho. Fez uma caguinha, né? Falei, seu filho da puta, meu irmão. Tu quer me matar, cara? Tá maluco? Ele rindo pra caramba, irmão. Só pra sentir como é que teus nervos estão. Eu falei, cara, eu não tô nem te vendo, irmão.